oi pessoal eu sou o daniel gudry e eu sou o daniel gudry júnior e isso é pai e filho ainda vamos fazer uma palestra de pai pra filho também na tua cidade não perca acesse o site agora e se inscreva já é uma oportunidade de melhorar a tua performance é não é só a tua vida pessoal não não vai melhorar a sua vida pessoal você vai sair de lá muito melhor que você já é exatamente nós vamos falar de negociação vamos falar de vendas de motivação de atendimento ao cliente olha não perca a oportunidade nós estamos esperando você lá tá bom um grande abraço até lá até mais